agora quando eu digo que eu estava no Ceará né o Gomes o Jair mas é um goleiraço eu admito um baita de um goleiro espetacular agora vamos para a seleção eu não acho o Cássio mais goleiro do que o Fábio eu não acho o Alisson mais goleiro do que o Fábio está vivendo uma fase é porque você acha bonito só por isso cara você acha bonito e de fato é um eu gostaria que ele namorasse com a minha irmã eu gostaria que ele namorasse com a minha irmã e me engravidasse para eu ter um neto para eu ter um sobrinho bonito você é o técnico da seleção brasileira aí o Alisson entra no vestiário assim te chama para conversar no canto e fala assim me leva para a copa e fala assim e fala assim Ha, 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 ha.